Eu sou a Gabi. Eu sou babá de Aliens. O que é estranho, porque aliens não precisam de babás. Na verdade, eles deveriam estar cuidando dos humanos porque os aliens são superiores aos humanos de todas as formas. Não tem dever de casa pra fazer, Jen? Eu não falo assim. Tanto faz. Gabi Duram, Babá de Aliens. Nova série. Segunda à sexta. Seis e meia da tarde.